Presidente, vim de vermelho hoje aqui, eu e os meninos, para ver se alguns deputados prestam atenção, porque parece que eles só vêm vermelho na frente. Mas vamos lá, o líder Hussein Bach se comprometeu comigo de colocar em pauta o projeto sobre o retorno às aulas, sobre um protocolo de segurança, aquilo que o deputado Homero Marquesi tocou hoje no assunto, para que a gente tivesse um protocolo de segurança estadual para as escolas públicas, privadas, feito pelo pessoal da CESA, por quem entende de saúde, não é o Requião Filho, não é o Homero Marquesi, não é o Ricardo Arruda, não é o Hussein Bach que vai dizer qual será esse protocolo, mas sim infectologistas e o pessoal da Secretaria de Saúde. Estamos chegando ao fim e esse projeto ainda não voltou à pauta. Então está aqui o meu apelo, aproveitando o gancho que o Marquesi me deu hoje, falando do retorno às aulas em algumas escolas, eu acho que seria importante que nós tivéssemos um protocolo em todo o Estado do Paraná, seguido por todas as escolas. Lembrem-se, se a casa do meu vizinho está pegando fogo, a minha casa está em risco. Não adianta uma escola ter um protocolo e a escola do outro irmão, a escola do primo, a escola do vizinho não ter esse protocolo. Não estaremos aí cuidando para diminuir os casos, estaremos sim tampando o sol com a peneira. Então eu peço o cumprimento desse acordo, peço que o projeto volte e que a gente possa votá-lo ainda este ano para garantir a segurança de alunos, pais e professores, sejam eles da rede pública ou da rede privada. Era isso, presidente. Muito obrigado. Tchau. Tchau.